Galera, eu tô aqui no começo do vídeo só pra explicar umas coisas pra vocês, mas assiste o vídeo inteiro que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a reação da minha mãe com a camisa do Porto, tá? Tá bem da hora, então assiste o vídeo inteiro. Antes eu tenho umas coisas aqui pra explicar pra vocês que é muito importante, então assiste aí. Primeiro, não, eu não torço pro Porto e nem pra nenhum time em Portugal, tá? O meu sonho é ter todas as camisas dos times de Portugal, porém é um sonho muito difícil, provavelmente bem impossível. Porém, tem dois problemas nisso daí. O primeiro é o dinheiro, porque as camisas são caras, e o segundo é encontrar as camisas, cara. Porque é muito difícil encontrar as camisas dos clubes de Portugal aqui no Brasil, é muito difícil. Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui, procurem a camisa do Bahia aí em Portugal. Provavelmente vocês não vão encontrar, ou se encontrar é muito difícil, porque não vende, não vende. É a mesma coisa dos clubes aí de Portugal aqui no Brasil, tá? É muito difícil encontrar, tem algumas até que nem tem aqui, mano. Então são esses dois problemas, o outro é o dinheiro, porque, cara, eu sou sozinho, não tem nenhuma loja que me ajuda, tá? Sou eu que vou comprar com meu dinheiro as camisas, então tem que ser uma de cada vez e com calma, tá? Com calma. Os únicos lugares que eu encontrei onde vende as camisas é o Mercado Livre e nos sites oficiais, tipo da Nike, da Adidas, da New Balance, foram os únicos lugares que eu encontrei. Sendo que nesses sites é muito caro, tipo, custa 250, 280 reais. Então pesquisando no Mercado Livre eu encontrei duas camisas, que é a do Benfica e a do Porto. Eu não encontrei a do Sporting, tá? Que tava mais cara. Na verdade eu encontrei, só que tava mais cara e eu não tinha dinheiro pra comprar. Então as mais em conta que eu encontrei foi a do Benfica e a do Porto. Aí eu fiz uma votação no meu Instagram perguntando pra vocês qual que vocês queriam que eu comprasse primeiro, tá? No final das contas eu vou comprar todas, porém, qual que vocês queriam que eu comprasse primeiro? Aí eu coloquei lá a opção do Porto e a do Benfica. E aí a do Benfica ganhou, tá? Só que teve um porém aí, cara. Deu tudo errado o negócio. Eu nem deveria ter feito a votação porque deu problema, mas eu vou explicar aqui pra vocês. Eu encontrei dois vendedores no Mercado Livre vendendo as camisas. Porém, um era Gold. Vendedor Gold é aquele vendedor que vende bastante coisas, ele vendeu bastante coisas no último mês. Então é um vendedor bem confiável no Mercado Livre. O outro era um vendedor que quase não vendia nada, cara. Não era muito confiável e o preço era mais barato. Então eu fiquei com o pé atrás, sabe? Fiquei com medo. E aí esse vendedor que eu encontrei do Mercado Gold, sabe? Que vendia tudo. Ele tinha a do Porto e a do Benfica. E aí ele só tinha uma peça do Benfica e quatro peças do Porto. Aí eu fiz a votação no meu Instagram sábado, às 9 horas da manhã, e encerrei a votação meio-dia. Faltando 10 minutos pra encerrar a votação, o Benfica tava ganhando com 20 ou 30 votos. O cara não tinha mais nenhuma camiseta. Ele vendeu a única peça no dia de manhã. Eu mostrei no meu Instagram, tá? Eu coloquei no Stories lá, mostrando pra vocês, colocando no meu carrinho. Mostrando que não tinha mais no estoque, tá? Então não tô mentindo nem nada. Quem me segue no Instagram viu lá. Então por esse motivo que eu não comprei primeiro a do Benfica. Eu comprei a do Porto, que aliás é linda demais. Eu sou muito fã de camisa, então, mano, é muito bonita. Porém, futuramente eu vou comprar a do Benfica, a do Porto, a do Porto eu já comprei, mas vou comprar a do Sport. Vou tentar achar a do Braga, a do Vitória. Galera, paciência que eu sou só um, nenhuma loja me ajuda nem nada, tá? Só peço pra vocês paciência aí que me entendam. Então é isso, então assistam o vídeo aí do unboxing, da minha reação com a camisa e da reação da minha mãe também, que tá muito da hora. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal se não for inscrito e me siga no Instagram, que é Thiago Zanautix. Segue aí que tá na descrição. Comprei aqui a camisa do Porto, não vou virar pra vocês aqui o pacote porque tem algumas informações ali, mas tá aqui a camisa. Deixa eu botar a câmera aqui, ó. Que agora vai ser um unboxing do Tiz. Cara, eu vou rasgar daqui mesmo que eu tô com pressa, velho, tô com pressa. Vai que eu corto a camisa, deixa eu tomar cuidado aqui, né? O vendedor falou que é original, né? Tomara que seja. É um pouco mais barato que no site, mas vamos ver. Opa, aqui ó. Obrigado Flip Store. Não tô sendo pago nem nada, mas, né, ele mandou um papelzinho. Vamos ver a camiseta aqui juntos. Eita, tá, pera aí que tá no plástico. Eu nem sei se vai servir, tá? Porque eu comprei M e eu não sei se vai servir porque o tamanho é um pouco pequeno. Mas tá aqui a camisa do Porto, velho. Meu Deus, que bonita. Calma aí, vamos abrir junto. Meu Deus, meu Deus. Minha Nossa Senhora. Calma aí que tem um plástico aqui no meio. Tá aqui a camiseta do Porto. Meu Deus do céu, velho. Que bonita, velho. Olha isso daqui. Caraca, velho. Lembrando, galera, eu não torço pro Porto, não torço pra nenhum time, mas eu sou fã de camisa de futebol, cara. Por mim, eu teria todas as camisas do mundo, tá? Então, eu tô impressionado porque é linda demais, mano. Eu não sou torcedor, mas olha isso daqui. Bom, o cara falou que é original, né? Tem até aqui os negocinhos da New Balance, ó. Tudo certinho. Deixa eu ver se tem o selo aqui, ó. Tem o selo de autenticação. Ó, bordadinho, o símbolo do Porto. Tudo bordado, ó. Caraca, que linda, velho. Eu acho que vai servir. Vou colocar aqui pra vocês rapidão e eu vou mostrar pra minha mãe pra ver a reação dela. E aí, rapaziada, o mais novo jogador do Porto aí, ó. Suave. Caraca, olha como que ficou certinho, velho. Certinho, mano. Olha aqui, eu vou mostrar no espelho ali pra vocês. Olha como que ficou. Nossa, moleque, ficou certinho no corpo, hein. Ih, não tem número atrás nem nada. Mas tá da hora, velho. Vamos ver agora a reação da minha mãe com a camisa. Nossa, olha, serviu certinho. Ficou da hora, né? Ficou linda. Vem cá pro espelho aí, dá pra ver você. Linda, 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 linda. E aí, ficou da hora? Linda. Olha aí. Olha, tudo certinho, hein. O tecidinho dela. Ah, moleque. Bom, galera, então é isso. Então, eu vou fazer isso com as outras camisas quando for comprando também, tá? Não tem como comprar tudo de uma vez porque não tem dinheiro pra isso. E não tem nenhuma loja que ajuda nem nada. Então é por esse motivo que eu só comprei a do Porto, mas futuramente eu vou comprar a das outras times também, tá? É isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. E tchau.